Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de Direito Imobiliário e Direito Civil. Sou também coordenador e professor universitário da pós-graduação em Direito Imobiliário e Registral. Sou também advogado especialista no mercado imobiliário e no Direito Imobiliário. Vamos tratar aqui de vários assuntos importantes para você, investidor. A primeira situação que eu quero tratar com você nessa aula é a respeito dos imóveis nos leilões. Os imóveis mais lucrativos e menos concorridos. Nós sabemos que comprar imóveis, seja no leilão ou fora do leilão, imóveis usados, nós ganhamos na compra. O professor também é investidor e advogado de muitos investidores, muitas holds, empresas especializadas em investimentos imobiliários. Então o grande segredo de comprar um imóvel e ter lucro com esse imóvel é saber comprar. Comprar a um valor abaixo de mercado. É assim que você consegue ter lucro nesse imóvel, você que é investidor. Então o primeiro segredo é esse, saber comprar. Para que você saiba comprar um imóvel, é necessário conhecer o mercado imobiliário, conhecer o valor daquele imóvel. Quando você não tem conhecimento sobre o valor real de mercado daquele imóvel, procure obter informações com quem tenha. Corretores de imóveis, não só um, dois, três. A internet facilita isso também, você localizando outros anúncios de imóveis parecidos e próximo a esse imóvel do leilão. Isso faz toda a diferença, tá? Quais são os imóveis mais lucrativos e menos concorridos? Você sabe que existem muitos investidores em leilão. Muitos. Cada vez surgem novos investidores. Para que você consiga, de fato, fazer bons negócios no leilão, o primeiro passo é conhecer o mercado imobiliário ou ter ajuda de quem conheça. Primeiro passo. Para saber avaliar adequadamente o imóvel, porque você sabe que você ganha na compra. Não é só na venda, é na compra. Se você compra bem, dificilmente você vai perder dinheiro na compra de um imóvel. No leilão é a mesma coisa. Conhecer também os procedimentos do leilão. No Brasil nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial porque vem objeto de processo e é um procedimento para transformar esse bem móvel e móvel em liquidez. Então, leilão judicial. O leilão extrajudicial é porque o sujeito financiou o imóvel, deixou de pagar o financiamento imobiliário, e o banco, a instituição financeira, manda o leilão, porque ele é o proprietário, para que vire dinheiro, liquidez. Então, leilão extrajudicial. Normalmente através da alienação fiduciária, mas existem outros meios de ser feito um leilão através do sistema extrajudicial, sem ser através de financiamento imobiliário. Seria uma venda direta, o próprio proprietário anuncia o seu imóvel nesse leilão. Isso é possível, isso é legal, existe, acontece muito também. Hoje nós temos os leilões presenciais, cada vez mais caindo em desuso, os leilões híbridos, que aceita o leilão presencial e o leilão online, e cada vez mais o leilão online, chamado também de eletrônico, ganha espaço e veio para ficar, acredito que daqui a uns anos nós não tenhamos mais leilão presencial. Conhecendo isso, conhecendo também que tem que ler o edital, com muito cuidado, para verificar se você não vai assumir tributos, condomínio, se for apartamento ou condomínio fechado, você conhecendo essas dicas, lendo o edital, atento também ao preço vil, o que é o preço vil? Uma arrematação menor ou inferior a 50% do valor de avaliação do imóvel, isso é um risco muito grande. Conhecendo se existe processo ou não, lendo a matrícula desse imóvel, você já tem uma certa segurança. Se conseguir ter acesso ao imóvel é excelente, para verificar manutenções, reparações, ou se tem alguém morando no imóvel, isso ajuda muito. Mas as dicas que eu quero trazer para você em relação aos imóveis mais lucrativos, vamos lá, você compra em leilão, você compra apartamento, casa, terreno, fique muito atento, porque hoje, verifico com os investidores, o professor também investidor em leilão, hoje terreno, terreno, se você perguntar para mim, professor Júlio, qual que é o imóvel mais lucrativo em leilão? Terreno, porque o terreno você consegue construir, você consegue fazer kitnets, você consegue fazer apartamentos, você consegue vender a uma incorporadora, ou fazer uma parceria com a incorporadora. Então, você que está pensando em investir em imóvel, hoje terreno, dependendo da localidade, claro, sempre é uma boa oportunidade. Outra dica que eu dou, tentar arrematar no primeiro leilão, investidores normalmente, têm o costume de arrematar no segundo leilão, isso é um costume, porque realmente muitos acham que vão arrematar com preço melhor, realmente talvez até arremate, mas você foge da concorrência. Também fugir da zona nobre, se você conseguir investir em imóveis em leilão, pensando em outras regiões, em outras capitais, em outros bairros, municípios, talvez você consiga fugir daquela fila de investidores, e aí você consiga atingir imóveis que podem sim gerar mais lucro. Então, fique atento a isso, não fique investindo só na área nobre, talvez você faça um investimento numa área mais afastada, do centro, da região central, e consiga arrematar um preço abaixo do mercado, e com isso faça um ótimo investimento. Então, é uma realidade, tá gente? Então, é muito importante pensar assim também. Professor, é bom arrematar apartamento? É bom arrematar casa? Gente, com muito carinho, você vai arrematar, você que é investidor, tem preço, se tem preço, não é um bom investimento. Nós já falamos aqui que você arrematar um terreno, o terreno tem muita liquidez, você consegue fazer parceria numa incorporação, uma construção, você consegue vender o próprio terreno. Então, o terreno hoje realmente chama atenção por isso, porque traz várias possibilidades de negócio. Mas você sabe que nós ganhamos realmente bons lucros quando arrematamos com valor abaixo do mercado. Temos que ter ciência, sim, consciência, eu falo consciência do valor de mercado. Quando nós não conhecemos aquela região, aquele estado, estamos investindo. O bom investidor investe no Brasil, não investe só na região onde ele reside. Esse é um grande segredo para você fugir da concorrência. E aí O que é isso?